Música Após duas edições realizadas no ambiente virtual, a Femagre, feira de máquinas, insumos e implementos agrícolas, voltou a receber o público presencialmente entre os dias 8 e 10 de fevereiro, em Guaxupé. O presidente da Cochupé, Carlos Augusto Rodrigues de Melo, e o vice-presidente Oswaldo Baquião Filho, falam sobre a importância da realização da feira para os produtores cooperados. A Cochupé não pode parar, Filipe. Se tratando de uma empresa grande, ela tem que estar sempre presente na vida do produtor e buscando soluções, mas com segurança, como é o tema desta feira, aos nossos produtores, aos nossos cooperados. E o objetivo nosso, o propósito, é trabalhar para que isso aconteça da melhor forma, da melhor maneira possível ao cooperado. Aqui, nós temos inovações em todos os sentidos. No visual, através de inovações de máquinas, o que está presente aqui, visível. Mas por trás disso também, nós temos muito serviço, muita oportunidade de levar ao nosso produtor soluções. Como é o campo aqui, que eu tenho dito sempre, hoje o mundo está demandando bastante inovação na questão de sustentabilidade. E nós temos aqui, através da Fazendinha, maneiras de condução dessa atuação da cooperativa frente a essas necessidades. A feira sempre foi voltada para o nosso cooperado, desde o início ela foi pensada para ser um ambiente em que o cooperado se sinta em casa. Afinal de contas, a cooperativa é uma extensão da casa dele, é assim que a gente sente. E que a gente consiga, aqui dentro da feira, ter esse ambiente de conforto, esse ambiente seguro, para o nosso cooperado tomar a melhor decisão, se for da vontade dele, e fazer bom negócio. A Femagre trouxe nesta edição o tema Cocho-Pé, Solução e Segurança para o Cooperado, com o objetivo de difundir temas e soluções para o uso consciente de insumos e também serviços que alcancem ainda mais sustentabilidade na propriedade. Como explica José Eduardo Santos Júnior, Superintendente de Desenvolvimento do Cooperado. O que nós buscamos com o tema é justamente que o cooperado tenha a solução mais prática e economicamente viável possível para o seu negócio. Nós pretendemos que ele faça com que o seu cafezal produza mais, com melhor qualidade, para aumentar a sua renda. E segurança? É lógico que fazer isso tudo aí, sem uma análise concreta, do potencial de liquidação, do custo-benefício do investimento, não resolve nada. Então, sim, solução existe, estamos apresentando todos aqui, mas segurança é fundamental para que o sucesso da atividade aconteça. Durante a feira, os produtores e cooperados, que estão em busca de mais produtividade e qualidade para a lavoura, têm acesso a produtos e novas tecnologias voltados à cafeicultura. O cooperado Gilberto Batista de Azevedo, da cidade de Botelhos, veio à feira em busca de soluções para a melhoria na produção do café. Sim, eu acho que hoje a gente está passando por um momento de transição, onde alguns produtos começam a ser banidos na hora dos tratos culturais. Então, é interessante você estar procurando novas soluções, buscando também melhoria na produção e também que possa estar agradando o consumidor final. Durante a Femagre, o produtor cooperado é atualizado em relação às práticas sustentáveis, preparando-o para a adoção de novas alternativas em sua lavoura. O superintendente de Torrefação e Novos Negócios, Mário Panhota, fala sobre o Protocolo Gerações da Cochupé. O Protocolo Gerações é um programa, um projeto da Cochupé de grande envergadura para atender a necessidade do mercado dos novos consumidores mundiais e também do nosso produtor. Ele está muito ancorado no ESG, que também está muito envolvido nessa área ambiental, social e governamental, de governança, desculpa. Então, nós estamos trabalhando muito nesse sentido para inserir o produtor nesse programa, classificando, trazendo ele para dentro de um mercado, onde as exigências a cada vez, a cada dia, são maiores. Então, a Cochupé está preparando, no sentido educacional, orientativo, o produtor a participar do Protocolo Gerações. E a Femagre é um meio de divulgação, de orientação para esse cooperado e tudo que a gente constrói dentro desse protocolo, dentro desse grande projeto, a finalidade é a inserção do nosso cooperado no mercado a cada dia mais exigente com esse quesito.